E aí brothers, e aí BBB, por aqui Denis e Jay, tô de quarentena aqui em casa, fazendo essa transmissão especialmente pra vocês hoje. Tem alguma Santinha aqui hoje? Vai, desce Santinha, sobe Santinha, se revela Santinha, sensualiza Santinha, como é que ela vem, como é que ela vem, vem. Vai, vai, vai. Desce Santinha, sobe Santinha, assim ó. Desce Santia, sobe Santia Desce Santia, sobe Santia Desce limpa Mais uma em Delizkevinha assim ó diretamente para o BBB 20 Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Seu coração não faz bumbum Agora ela só bate bumbum Agora ela só bate bumbum Agora ela só bate bumbum Quem tá feliz aqui hoje Joga pra cima Joga, 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 joga 3, 2, 1, jump Agora ela só bate bumbum Cada coisa aí, né? Finalidade era ficar em casa Pra me falaram que o Denis é o bicho E eu brotei só pra ver as danada Cosmo é noite O quê? Oi, Cubum Joga, joga Reforma Ela rasta Na quadra Ela rasta Oi, pro Deniz Ela rasta Na quadra Oi, Cubum Finalidade era ficar em casa E todo mundo vai ficar em casa Fica em casa, hein Aí, levanta a mão e bate palma Vai, levanta a mão e bate palma Vai, vai, bate palma Vai, vai, bate palma Vai, vai, bate palma E canta Oh, o Deni chegou Cheguei, cheguei, cheguei Oh, o Deni chegou Cheguei, 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 cheguei Oh, o Deni chegou Vai, 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 respinta a cara Oh, o Deni chegou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Empina, empina, empina Todo mundo vai Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, jogando Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute Em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Quero ver agora, hein Vem tomar sua de bumbum Round 1, botas pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa, e tá querendo par Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que eu vou lá cair Relax, toma Relax, toma Relax, toma Relax, toma, toma, toma Sei que pediu, relax, toma Relax, toma Relax, toma Toma, 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 toma Vai! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quem aqui da casa dança mais, hein? Vai! Quem dança mais aqui? Então se joga Assim, ó Vem, vem Agora pra ficar bonito Tá o Brasil todo assistindo, hein, galera? Dá uma moral, né? Bota a mãozinha direita pra cima Estala o dedinho assim, ó Isso E canta Dentro do carro Vem, vem Tá bonito, vai Vamos sentar? Vamos dançar? Senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta Senta, tu senta, tu senta No BBB, tu senta, tu senta Canta sempre pra mim, ó Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que essa noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro BBB que tu vai ver Dentro do carro Vai, vai, vai Hoje o bebê é o zanqueia Vai Oi, com o 10 Vai, vai, vai Vai, aí na moral Bota a mãozinha no joelho Bota a mão no joelho Bota, bota, bota Geral, vai Senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta Tu senta, tu senta, tu senta Tu senta e representa Vamos cantar, vocês, vocês, vai Dentro do carro Joga pra cima Pra cima Eu quero saber quem dança mais aqui, hein Porque eu quero ver vocês dançando essa aqui, ó Vamos, vamos, vamos BBB20 E chega dessa danada, movimento e vem por cima Vai, senta no rio Alô, Pedro Sampaio Volando, vai Vai, senta no rio Volando, vai E chega dessa danada, movimento e vem por cima Vai, senta no rio Prepara agora, hein Prepara o sentadão Prepara, prepara Só você Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Jogando esse bundão no chão Geral, vai Ó o passinho Sentadão, sentadão, sentadão Vem, 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 sentadão Joga a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pessoal de casa, pessoal do BBB Todo mundo comigo, ó Novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha Eita novinha, tu tá rebolando Eita novinha, tu tá rebolando O Denis que tá chamando o desafio foi lançado pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai Vai embaixo, vai Vai embaixo, vai Alô, GW Vai embaixo, vai Pra aquela, ó Olha a menina toda se exibindo Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento e faz Contrai Vai, contrai 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 Bate, bate, bate Bate bumbum Bate bumbum Bate bumbum Bate, bate bumbum Vem, vem, vem Assim, ó Denis DJ Don Juan Don Juan Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos chacoalhar Vamos chacoalhar Chacoalha 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 Eu falei Denis Não falei Tênis Não confundo Chacoalha, 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 chacoalha Ela falou que quer namorar, não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo, mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresto Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de 4, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de 4, chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de 4, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalhando 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 DJ Tem que respeitar Bom gente, você já me conhece, já sabe das dívidas, já sabe dos desempregados, já sabe que eu tenho três filhos pra criar, então dívidas ok, desempregado ok, filhos pra quem é ok, deixa o babu ficar pro desespero dos BBBs, deixa o babu ficar pro desespero dos BBBs, deixa o babu ficar pro desespero dos BBBs, então dívidas ok, desempregado ok, filhos pra quem é ok, deixa o babu ficar pro desespero dos BBBs, deixa o babu ficar pro desespero dos BBBs, vem com pai, 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 cara, pai, vai babu, vai babu, vai babu, pega, vem com pai, vem com pai, 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 vem com pai, vem com pai, DJ, eu falei Denis, não falei Denis, não confunda, deixa o babu ficar pro desespero do desespero dos BBBs, deixa o babu ficar pro desespero Brota no bailão, pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão, pro desespero do seu ex Brota no bailão, pro desespero do seu ex Brota no bailão, pro desespero do seu ex Branca brota no bailão Seu desespero do seu ex Se ele te troubar Vai se arrependir Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Um, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vamos lá pro Recife, chapuleta Ficou com a novidade nova, isso é muito fácil E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança aqui que eu já lancei Chapulete 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 Deixa de caô, o negocio é mandar passinho Chapulete 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 Deixa? Deixa? Vamos dar uma fritadinha assim ó Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Isso é tripe, isso é um dia do doisinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Pressiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinha da caiola, tô na onda embrassada O viador da bregadeira, que toca o cravinha quebrada O balão já tá aceso e eu já tô bem Pregadeira do momento, virou foi vivo Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, todo mundo e canta Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Sai do show! Isso é tripe, isso é um dia do doisinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Pressiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Flexiona a pulpa ao som desse pontinho Ficar no talentinho e quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona Quando você se for chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, chorei Quando você se for chorei Quando você se for chorei Agora que voltou, sorri, chorei Quando você se for chorei Agora que voltou, sorri, chorei Agora que voltou, sorri, chorei A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele, na minha vida, mas quanto mais eu vou agora ele pisa, então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagagem, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. A gente tinha combinado quem já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Gente de presumir do corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo e velar E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Gente de presumir do corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo e velar Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Pra começar de noite E só terminar de dia Colômbia Sarra nela, tá no clima Beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima Beija ela na boquinha Colômbia Vem sentando com força Vem sentando com força Alô Pedro, tô chegando, vamo ver o que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama, 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 chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando, vamo ver o que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama, chama, chama Chama, 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 chama ela que ela vem Vai, vai, vai Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chegada nojo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Vou pegar depois largar Eu vou pegar depois largar Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pô quer um montão Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pô quer um montão Meu coração quer ela, mas meu pô quer um montão Não, não dá pra namorar Namora não dá, namorada não Não, não dá pra namorar Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Mochila nas castas, radinho na cintura De PCX com a chuca na garupa De chuca, 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 de chuca E aí Tchau, tchau Muito bom galera Podcast especial BBB 20 Assim Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart, a piece of your heart I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, 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 down Joga pra cima, pra cima Eita, vem Auch cows, da-da-da, da-da-da, da-da-da Down, down, down Down, down Down, down Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passa meu bem, dinheiro é o problema e hoje tem suave fumaça, é só os de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa lá vai, tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce e rebola, essa é a proposta Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce e rebola, essa é a proposta E hoje ten、 ten, 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 ten O que é isso? 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 tá me dando molha á mó tempão Vou pegar minha vizinha, ela é mó gracinha Tá me dando molha á mó tempão Eu vou pegar minha vizinha Tá me dando molha á mó tempão de janeiro Sou seu o fã Sou teu fã A minha boca de te amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã A minha boca de te amo pra dentro Só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã Quando toca essa daqui Só eu posso ouvir Joga vagabundo na onda do meu Hoje eu vou chegar só amanhã Hoje eu vou chegar só amanhã É lança, 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 lança E é mais fã Vem bandida, chegou a tua hora Vai senta dos moleque da gaiola Vem bandida, que eu vou mandar pra tua Vai senta dos moleque do pelo Anitta, Interlater, e ele, MC lá na Bad Match Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres, solteiras Tem loira? Tá teno, morena? Tá teno, pretinha? Tá teno, e a zuiva? Tá teno Tem compa, md, era vip, tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novia, tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lan, tem anitta, tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo, braceiro, adotor, e nós copo Ah, é, hey, bippo! Ah, é, hey, bippo! Vamos dar de ritmo Vamos assim, ó, vai! Podcast especial do Viver 20 Vem! Que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Eu não quero que você se prenda Eu não quero que você se prenda Eu sento, eu senti Eu sento, eu senti Assim a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor é amor de quenga Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti Eu sinto, tu senti, assim é a gente Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti Eu sinto, tu senti, assim é a gente Meu amor, eu te amo pai, tu sabe Mas o meu amor é amor de quenga Atenção Chamando o passinho Dennis, Jerry Smith, assim Suavemente ela chega Zero defeitos ela tem Essa novinha, essa pequinha Nunca fez isso com ninguém Que bumbum ignorante Tô me sentindo importante Nesse vídeo acelerado Ela para, ela mira e joga bem fortão pro alto Ela acaba com a minha vida Apaixonei nessa novinha Ela taca, ela taca, taca o bumbum pra cima Ela taca, ela taca, taca, taca Suavemente ela chega Zero defeitos ela tem Essa novinha, essa pequinha Nunca fez isso com ninguém Que bumbum ignorante, tô me sentindo importante Nesse beat acelerado, ela para, ela mira e joga bem fortão pro alto Ela acaba com a minha vida, apaixonei nessa novinha Ela taca, ela taca, taca o bumbum pra cima Ela taca, ela taca, tacaraca Ela acaba com a minha vida, apaixonei nessa novinha Ela taca, taca, taca o bumbum pra cima Ela taca, ela taca, taca o bumbum pra cima Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, te quase que eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de rapo, rapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de rapo, 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 rapo Sequência de toma, toma, sequência de rapo, rapo Sequência de toma, toma, sequência de rapo Wow! 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 Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quase eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de vapo-vapo Sequência de toma, 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 toma Sequência de vapo-vapo-vapo-vapo Sequência de toma, toma, sequência de vapo-vapo Sequência de toma, toma, sequência de vapo-vapo Quem tá gostando, quem tá gostando aí galera Isso aqui tá bom demais, tá um verdadeiro baile hein Tá um verdadeiro baile, vamos, vamos assim ó Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha, um real Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha, um real Fiquei loucona, chapadona Só camarola, na rua Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha, um real Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha, um real Vai, 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 vai Se teu ex não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Me serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha eu trocou Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com o sentimental Se desce, 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 cortesão Senta, senta, vai travando a danadinha Senta, fica dirigida Tá com a mocurosa Tinha e Brentia vira e tal Se desce, 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 desce Cortesão Senta, senta, senta Vai travando a danadinha Senta, fica dirigida Tá com a mocurosa Tinha e Brentia vira e tal Eu tô com o Denis DJ, já tomei de assado Quem hoje tá solteiro joga as duas mãos pro alto É o maneirinho, olha nóis aí de novo Dá um gritão aí, quem tem amiga fura o olho Sabe por quê? Vem com o Vale Bank Vem com o Vale Bank Vem com o Vale Bank Movimenta Movimenta E já dá pro ar Fala aí pra cá Fala aí pra cá Senta, 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 senta Vem com o Vale Bank Chama, vai, vai, rebola, rebola, rebola Podcast, BBB20, vem Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Pro ar Vai menina, começa a jogar Dona dinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Vambora Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Essa aqui foi gravada no baile do Denis Lá na Pedreira, ao vivo, hein? Bate, bate, bate Baila do Denis Alô Cantini Canta aí Isso que é vida Eu tô no outro dia Amor tão pelado, tô no outro lado Que o nosso amor nunca vire rotina Canta Isso que é vida Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Isso que é vida Isso que é vida Isso é baile do Denis Ela tá querendo namorar Eu sei bem Onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa Vai que arrepia Tem ninguém em casa Tem ninguém em casa Vou ligar o som pra ela dançar Até o chão Ela vai me olhar Vai provocar Che de tesão Parece miragem Parece miragem Mas é sacanagem Essa mina Essa mina vai morar Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Isso que é vida Transa 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 Todo dia Acorda Apelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Ela tá querendo namorar E eu sei bem Onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa Vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar o som pra ela dançar Até o chão Ela vai me olhar Vai provocar Che de tesão E o que? Parece miragem Mas é sacanagem Essa mina vai morar no meu colchão Só vocês Isso que é vida Transa Transa Todo dia Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Isso que é vida Transa Transa Todo dia Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Mais um remix, Danny DJ, para os parazinhas assim Alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo Por favor, fala mais baixo Que eu me lembro, a gente tá terminado Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-malas tá batendo As lovinhas descendo Tô aqui de corpo, mas eu tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bom, vou batendo no chão O porta-malas tá batendo As lovinhas descendo Tô aqui de corpo, mas eu tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero Eu não troco você por bom, vou batendo no chão Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-malas tá batendo As lovinhas descendo Tô aqui de corpo, mas eu tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bom, vou batendo no chão O porta-malas tá batendo As lovinhas descendo Tô aqui de corpo, mas eu tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bom, vou batendo no chão Bum, 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 bum Batendo no chão Eu não troco você pro bumbum batendo no chão Obrigado galera Tá chegando mais podcasts, hein Obrigado, obrigado, todo mundo, valeu, valeu Que todo mundo tá em casa, valeu, valeu BBB20